Comprar um carro semi-novo é uma decisão importante e muitas vezes desafiadora, especialmente se você não entende tanto de mecânica e carroceria. Hoje, eu vou compartilhar dicas e alertas essenciais para evitar riscos e surpresas ao adquirir seu próximo carro semi-novo. Essas dicas são baseadas nas recomendações de especialistas que conhecem todos os pontos que você deve checar para fazer um bom negócio. Fique até o final e não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para receber mais conteúdos como este. A primeira coisa a se ter em mente é que o carro semi-novo pode oferecer um excelente custo-benefício, mas exige atenção. Ao longo desse vídeo, vamos passar por cada detalhe, desde a parte estrutural até a mecânica, para que você tenha o máximo de segurança ao fazer sua compra. Primeiro ponto importante é analisar a carroceria e o alinhamento da estrutura do veículo. Primeiro passo, verifique a carroceria e o alinhamento das portas, capô e painéis. Esses detalhes revelam muito sobre o passado do veículo. Se perceber que a porta está desalinhada ou se o paralama parece um pouco fora de lugar, isso pode indicar uma batida significativa. Uma batida pequena não é um grande problema, mas uma batida forte pode comprometer o monobloco, a estrutura que mantém o carro inteiro, e gerar problemas recorrentes no futuro. Dica rápida, feche e abra as portas para ver se encaixam bem. Qualquer desalinhamento pode ser um sinal de alerta. Outro ponto importante é inspecionar a mecânica e ver se está com óleo no escapamento. Um truques usados pelos especialistas é observar a cor da fumaça do escapamento. Se estiver esbranquiçada, é sinal de que a mistura de combustível não está correta. Se a fumaça estiver muito escura, pode haver excesso de combustível. Passe o dedo no escapamento. Se ele sair oleoso, o carro pode estar queimando óleo, um problema sério que requer atenção. Dica rápida, a cor da fumaça e o aspecto do escapamento dizem muito sobre a saúde do motor. Como checar o óleo do motor e ver possíveis vazamentos? Para checar o óleo, puxa a vareta e observe a cor e a textura. Se notar algo esbranquiçado ou bolhas, pode ser sinal de que está entrando água no motor, o que pode trazer grandes complicações. Além disso, observe o chão onde o carro estava estacionado para ver se há manchas de óleo ou outros vazamentos. Dica rápida, o estado do óleo e vazamentos indicam a condição do motor e podem poupar você de uma dor de cabeça no futuro. E o desgaste dos pneus, é um termômetro do alinhamento? Os pneus também são um ótimo termômetro. Verifique se o desgaste está igual nas duas extremidades. Se um lado do pneu está mais gasto que o outro, é possível que o carro tenha problemas de alinhamento, que podem comprometer a segurança e a dirigibilidade. Dica rápida, um desgaste regular dos pneus é um sinal claro de problemas com o alinhamento do veículo. Vale a pena consultar o histórico do veículo para evitar o risco de fraude? Além da inspeção física, é essencial verificar o histórico do carro. Em alguns casos, o veículo pode estar envolvido em processos legais, como disputas de divórcio, e até ser alvo de financiamento que não foi quitado pelo antigo proprietário. Se você comprar um carro com pendências jurídicas, pode acabar perdendo o veículo para um oficial de justiça. Para evitar isso, faça uma vistoria em empresas especializadas, que podem identificar se o veículo tem algum problema judicial ou histórico de acidentes graves. Dica rápida, consulte empresas de vistoria e se possível, peça ajuda a um advogado para checar o histórico do carro. E carro zero, também tem riscos? Comprar um carro zero quilômetro parece a opção mais segura, mas até aí existem riscos. Um exemplo comum ocorre quando o carro chega com um pequeno arranhão ou um amassado na concessionária. Se a concessionária oferece repintar o carro, saiba que eles não conseguem recriar a pintura exata de fábrica, pois esta passa por processos industriais que as concessionárias não possuem. Dica rápida, inspecione bem o carro zero quilômetro antes de levá-lo para casa e evite qualquer tipo de retoque se possível. Ao final de nossa análise, é importante lembrar que adquirir um carro semi-novo exige paciência e uma inspeção minuciosa. Mesmo com vistorias de confiança, surpresas podem surgir, então mantenha-se sempre atento. E lembre-se, risco existe em qualquer compra, até mesmo nos carros novos. E aí, gostou das dicas? Comente aqui embaixo se você já passou por alguma situação complicada ao comprar um carro e compartilhe sua experiência com a nossa comunidade. Não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdos que ajudam você a fazer melhores escolhas. Até a próxima!